Fala rapaziada, não sou mais um vídeo pra vocês daqui ta falando que é da Filipe 4 Tinha uma vídeo de Fifa Como o vídeo passado que eu gravei de Copa aqui, que é o Copa com o time do Uruguai O primeiro, acho que é o primeiro campeão Da primeira edição que eu era da Copa de 1930 Em 1930 com uns quebrados aí, eu não sei o ano direitinho Então eu to indo pra cá com Portugal, Uruguai, Coreia do Sul, repito da Coreia e Grana Então eu to assim, pode se dizer, de um grupo assim, minha boca Nas missões eu já completar alguma, foi várias vezes essa missão, infinitamente Ah, to até com o meu abuso, to com a missão O meu time você já conhece, você tá assim, pode se dizer, meio andado, caminho meio andado Só que quem quiser rolar com uma parte de Fifa, só me adicionar Cair da Filipe 4 Nome do canal, nome do meu jogo Nome do meu jogo Monique Quem quiser adicionar eu, só clicar Só abaixar a Filipe 5 Só abaixar a Filipe 5 Não é eu De uma amiga trans não, só um aqui jogando, que joga Se quiser jogar uma Numa partezinha, só chamar Um, com um control Um control Um control E como um to Estádio, eu comprei um Cena de Ospar o meu pai de município é meu médico tá bom Tá boa, meu ataque tá boa, minha defesa tá boa, o negócio é aos troféu, e o cara que joga, foi o cara que tomou os bonequinhos, eu garei o time dele, isso aí tá vindo esse junho, aí tá igreja 115, mandai aqui, Jones, olha o time bom, meu ataque tá, mano, pode se ele tá assim, meio caminho andado. Agora, de caminho, de caminho, de caminho, de caminho, de caminho, já pode ter simpático, cara aí. Boa, gente, mandai aqui. Ok, wat da tu, por isso. O, e faltai? Jijke, mandai aqui, mandai aqui, mano. E, jo, mandai aqui, mano. não dá nada não vai dar zero a zero rapaz mano esse cara com o capaixo para rogar sabe que eu venho de junho a forma só vai para fora o meu filho agora de vez é que ela trabalha mesmo é muito diferente Talvez eu arrumo do meu time Talvez robôs Do meu time pro Real Madrid Talvez eu fico com o Real Madrid Então, eu não sei Eu tô pensando Não sei o que eu deixo o Paris Ou o Real Madrid Deixa eu nos comentar aí, rapaziada E se inscreve no canal Que o último jogo eu postei de FIFA Os usuários Falam mesmo Deu nenhuma organização Não gostei, nem nada Então, e aí Deixa eu meio triste Tem um Kawai Ah, o Kawai tem mais que assistir, etc Agora no YouTube, meu meu É outra, cova Pronto, eu perdi, eu perdi, meu Eu vou ler aí Dourou uma É até o goleiro do Paris É uma mão Rapaz, eu tô muito ruim Quer entrar aqui, não conheço Ah, o Laia Olha lá, cara Ó, você foi pra afastar, tá, mano Bota a foto no canto O quebra, foi vato, foi pente, cartão amarelo Pra que trocar, meu irmão Ah, tá acabando Essa trocação automática Gol E aí, copia, né E aí, copia, entende Deixei pra cá, igual é Olha, e bruma, gente em jogo 6, o meu ta de jogo 15, eu acho, 16, o meu ta mais dubindo que ele deu ai dessa vez, essa parte que eu joguei, não foi não, não foi não eu tô no sector, mas bom, quase mesmo, eu quei O bairro de Munica arregaça o parecer de mamãe, vão fazer num jogo ou na vida real, o bairro, eles amassam, rapaziada eu acho que eu vou mudar meu xim, ver como não é como mudar, não era mesmo na tese questão de mudar aqui aqui não geralmente mudar o nome o time até que me esqueci já aqui meu time aqui e pronto o meu e cá o ver por não mas existe o meu mas que eu like é nem você vai ficar e a causa faz o escala não 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 a pau foi não foi não não super liga nunca rir a bolsa dólar a cara o real ela tá na tempo e é tempo apagar ninguém com o real madrid que tem um rio não é aqui tá o Barcelona aqui é o Madrid pronto, ok vou botar o Real Madrid mesmo agora tá no relógio o barulho da Inglaterra eu peguei essa caixinha aqui é a caixa do bom, não quis comprar nenhum só o meu boca, o Eusébio, o Eusébio, 54 milhões uns quebrados aí, quase 55 preciso aqui, país região da Inglaterra cadê, cadê peraí rapaz, olha tô caçando aqui aqui, bendito Inglaterra quem será que tem aqui o que é, mano? o que é, mano? o Maguai é bom, mano, o Maguai tem o Maguai aqui é o bendito em pé ligando é esse daí que eu quero para acho que é isso aqui que eu tenho que eu ganhei eu não lembro eu tô com o Belga não é aquele lá mesmo aquele lá com um pouco diferente estamos em Belga na Copa rapaziada o que que parado o chave por para por aqui meu vídeo deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho de educação para perder o vídeo fui próximo vídeo eu tô pensando comprar outro goleiro então mate suas chances pra mim de goleiro de qualquer time do Real qualquer um qualquer time do mundo inteiro que é do Brasil que eu fiz fui